E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do C-Summit, esse evento de C-Levels para C-Levels. E a conversa de agora vai ser sobre como trabalhar processos e ao mesmo tempo trabalhar inovação e resultado. Sobre isso, eu estou aqui com o Carlos Felipe Cardoso, Agility Expert, Trainee e Co-Founder da K21, CFC para os íntimos. E aí, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Beleza. Beleza. Muito bom, gente. Obrigado aí por estarem assistindo. Prazer estar aqui com você. Como a gente estava conversando antes, tem uma questão que é, muita empresa fica ali presa a processos, desenha a processos, fala que quer inovar. Aí na hora que fala que quer inovar, começa a desenhar todo o processo para poder chegar lá no final, às vezes perde um ano mapeando toda a empresa, fazendo o processo, desenhando tudo. Um ano de roadmap para como eu vou inovar daqui a sei lá quando. Quando na verdade deveria estar fazendo, né? MVP hoje funciona muito mais para esse tipo de coisa, independente do tamanho da empresa, né? Exato. Acho que esse é um grande ponto, assim. Todo mundo está buscando solução mágica, né? Aquela coisa. Então, copiar, processar, modinha no mercado. Squad, Spotify, modelos, pega, copia, cola, como é que a gente muda a empresa inteira. Acho que esse é um dos... Qual é o problema que você está querendo resolver primeiro? Você está olhando o seu negócio como um todo? Você provavelmente tem problemas diferentes, seja na sua unidade de negócio, seja dentro do tipo de cliente, né? Segmento de clientes que você quer resolver. Cara, o que você precisa mexer nos teus processos, no teu desenho estrutural interno, para resolver esse problema? Fatia, né? Ao invés de você pegar todos os problemas e querer trazer um bolo camada a camada, você não pega uma fatia de problema? Vai lá, aprende, faz uma organização que está aprendendo mais. Inovação é muito sobre aprendizado, certo? Muita gente acha que é sobre, porra, vai lá e sucesso, mandei cá. Acho que é Elon Musk. Acho que são duas coisas, né? Aprendizado e resolução de problema imediato, assim. É isso. Então, tipo, todo mundo hoje está falando muito de, porra, a gente falava antigamente de ciência de foguete, como se fosse uma coisa. Pô, está o Elon Musk, que eu acho que é um dos nomes mais inovadores que a gente tem hoje, redefinindo como é que se faz ciência de foguete. Porque os caras já lançaram milhares de vezes experimentos naqueles foguetes lá da SpaceX, até hoje conseguir ter um custo muito mais barato. Então não foi sobre acertar de primeira e ficar na engenharia, no robôzinho ali, no laboratório fazendo. Os caras experimentaram dezenas de vezes para conseguir chegar num custo muito mais barato, muito melhor, uma segurança muito maior do que a NASA fazia antes. Então, cara, até em ciência do foguete, você está inovando, você está fazendo processos realmente mais curtos, menores, fatiando o problema, resolvendo uma coisa por vez. Então como é que você não consegue fazer na tua empresa, muitas vezes inclusive para o produto digital, certo? Porque aí, tipo, é outro nível, né? Sim. Você bota ali, habilita, desabilita para alguém. Então é muito sobre mudar modelo mental, mesmo de como a gente faz, e fazer essa coisa focada no negócio, no problema que você quer resolver. Só o produto digital, acho que esse movimento de startups também acaba funcionando muito dessa forma. Quando a gente vê empresa mais tradicional, às vezes elas têm essa mentalidade, né? De fazer todo o planejamento do ano inteiro, de cinco anos, para fazer a coisa acontecer. Não funciona mais nesse mundo, né? Cara, a gente tem trabalhado com metalúrgicas, siderúrgicas, né? Metalúrgicas, que estão trabalhando, tentando trazer esse mindset digital para dentro. Você levava, muitas vezes, num ciclo de desenvolvimento de produto, outra, indústria cosmética, que a gente está trabalhando também. Você levava anos, muitas vezes, para você redesenhar o ciclo de vida ali do produto, como você inova naquele produto. Cara, a gente está fazendo ciclos de poucos meses para eu já pegar feedback. Não tem nada muito novo, se você olhar. Fazer focus group com cliente, não é? Isso se faz desde 1900 e bolinha. Só que, como é que você faz isso, de fato, de maneira incremental? Que você consiga validar coisas ali, que você está querendo botar naquele produto, com um, dois meses. É metalúrgica, quando você pega aço, produção de aço, o que o cara tem que inovar? O cara tem que inovar muito. Você pega toda a indústria, por exemplo, automotiva, ela pode desromper boa parte, porque 80, 90% do aço que é usado num carro está onde? Está no motor. O motor elétrico não tem toda aquela necessidade. Então, e aí? É outro tipo. Você pode ser desrompido, mesmo um setor que você ganhava muito dinheiro na indústria de aço. Então, é isso. É conseguir trazer essa inovação que o digital a gente puxou lá atrás, mas até para setores super tradicionais hoje que estão sendo desafiados. Mas é curioso essa da siderúrgica, porque, de qualquer forma, tudo que você vai fazer ali demanda muito investimento. É um parque fabril absurdo, caro e complexo. Como que você inova num ambiente assim? É o seguinte, você tem N ligas de aço, ou você tem N produtos químicos ali. Vamos pensar em cosméticos também, só para seguir no exemplo aqui. Cara, você precisa realmente ir testar na tua panela de aço, no teu enorme, na tua planta industrial? Ou você pode, por exemplo, começar a fazer convênios, ou usar tecnologia 3D, ou convênios com laboratórios de universidade que seja, etc. Para você conseguir testar em uma semana, em um mês. É sobre reduzir ciclo. É claro que se eu estou numa indústria metalúrgica, reduzir ciclo vai ser reduzir de anos, talvez para um mês, 40 dias. Não é também uma inovação, é a mesma lógica que a gente fazia com produto digital. Porque ao invés de você entregar um projeto em seis meses, um ano, se eu quero entregar ali a cada uma semana, duas semanas, algum tipo de incremento, para eu ir testando se eu estou resolvendo o problema, se eu estou indo no caminho, certo? Então, é isso. Por isso que eu comecei até com o Elon Musk brincando, porque é claro que você não faz foguete de um mês para o outro, você vai desenvolver um outro. Mas tem algum aspecto daquilo dali que você está querendo testar? É um uso de um combustível diferente? É um tipo de engenharia diferente? De desenho, de design diferente, você está fazendo um componente? Você já consegue testar e validar se aquilo ali está funcionando? É um passinho, certo? Pegando a empresa, todos os clientes são iguais? Tem cliente que é mais importante para o teu segmento ali dentro da tua carteira do que outros. Será que eu não podia priorizar esse, testar algumas coisas com esse, antes de sair abrindo tudo para todo mundo? Essa eu acho que é a cabeça mesmo que a gente está tentando plantar e que os processos e as coisas que a gente vai mudar, trabalhar diferente, sejam nesse foco de resolver problema. Boa. Vocês têm vários clientes, como você estava falando, qual que é o estalo que vocês dão para eles começarem a pensar nesse sentido? Ou onde que eles talvez errem mais? Cara, tem uma coisa engraçada. Bom, estamos em um evento C-Level. Eu acho que tem uma provocação para fazer. Quantas vezes você se viu no tático operacional? Acho que esse é o problema. Entendeu? Porque a gente vai lá e faz aquele, né? Agora a gente está em início de ano, provavelmente boa parte, ou ainda está fazendo, ou fez agora há pouco tempo, aquele belo planejamento estratégico, passou horas e mais horas desenhando o futuro, alinhando expectativas, etc. Está certo. Porque a gente colocou meta ousada, a gente subiu régua. Tudo isso está certo. O problema está na execução da estratégia. Em boa parte da execução da estratégia, a gente é jogado para aqueles malditos sinais, a gente brinca, né? Gestão de portfólio de projeto tradicional, um grande castelo de mentira. Por quê? Fica aquele sinal verde, melancia, aparecendo para a gente, porque o projeto está verde. Verde, caceta. Se você começar a fazer uma perguntinha ou outra, o vermelho vai aparecer. Só cavar um pouquinho que o vermelho aparece. E a gente está vendo isso. E aí piora, a gente se mergulha nisso e fica tentando... Cara, não era melhor a gente estar em um status report? Qual é o resultado que está vindo? O que a gente aprendeu? Eu falo assim, quer testar agilidade? Do desdobramento na tua empresa, como é que está indo? Ou seja, a sua governança, a sua estratégia está sendo ágil? Num ciclo curto. De novo, cada indústria tem o seu. Pode ser que para aço seja 40, 50 dias. Pode ser num digital semanal. A gente está trazendo resultado em cima dos problemas que a gente queria resolver? Você não está trazendo resultado e eu trouxe aprendizado? Você não trouxe nem aprendizado, resultado. Tem que aparecer, tem que aparecer problema. Ah, problema com fornecedor, problema de colaboradores. Algum problema tem que aparecer. Não veio nem resultado, nem aprendizado, nem problema. Ferrou. Isso é tudo menos ágil na tua execução. Então, eu deveria estar olhando, aí sim, agora vamos olhar de processo. Bota o zoom aqui, porque esse é o principal problema da tua empresa. Seja problema, estratégia da tua empresa. E não está vindo resultado, não está vindo aprendizado, não está vindo problema. É aqui que você tinha que estar redesenhando o processo. Aqui que eu tinha que estar gerando visibilidade. Aqui que eu tinha que estar construindo uma governança, uma coisa que fosse mais puxada de baixo para cima, e não eu ter que ficar top down, parece como sendo um auditor, enquanto executivo. Eu vou ficar sendo auditor de estratégia, as pessoas se escondem para o auditor. Aí quem é auditor que está me ouvindo, desculpa, nada pessoal. Mas as pessoas não se abrem, assim, porra, auditor aqui, não, não é isso. Eu tenho que construir uma lógica que os meus processos gerem muita visibilidade e que aí eu possa ser líder de verdade e não líder de tarefa, de coisa idiota. Que a gente gasta muito tempo, a gente se distrai muito nesse nível de... Mas é que tá, todo mundo cai nessa. Como não cair? Boa. Eu acho que a primeira armadilha é que tem um... A microgestão, né, eu até brinco, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, assim, o pai ou a mãe da microgestão é a falta de visibilidade. Cada um de nós tem um demôniozinho dentro de nós, que é o demônio da microgestão, porque se você é responsável, se você é líder por alguma coisa, tem um fenômeno que acontece que é bem comum. Você chega, pede visibilidade. O que a galera fala pra você? Não, tá andando, tá andando, fica tranquilo, tá andando, vai, vai, dá do certo. Vai lá. Aí você... Acredito. De repente você fez aquelas aulas, né, de líder servidor e tal, você tenta acreditar nisso e você deixa. Só que você fica um mês e o que que teve de visibilidade? Ainda nada. No máximo é aquele verde melancia que a gente falou. Você de novo pergunta. Cara, se for um negócio muito importante, você entra rasgando. Na hora que você entra rasgando, o que que aconteceu? Você acabou de reforçar o círculo vicioso que a gente se perde. Porque você entra rasgando, as pessoas saem que nem barata tonta e entregam. Entregam sem qualidade, entregam fazendo hora extra, entregam aumentando o ternovo da tua empresa. Isso é uma hora bem comum, mas entregam. Você acabou de dizer, pô, só funciona batendo. Só funciona batendo, só funciona nesse jeito. Você criou uma cultura de medo, de falta de segurança psicológica, etc. Que a gente fala muito hoje. Mas que você vai reforçando. Isso é uma armadilha. Porque você tá virando o herói. Todo herói, de alguma forma, vira vilão, né? Então, você tá virando o herói da sua empresa, sai na porrada, mas você não tem líderes ali sendo formados. Você não tem gente sendo cobrada. De fato, é o tal da accountability que tá tão na moda de falar, né? E, realmente, assim, você tá, cara, dando poder. É a coisa de não é delegar a tarefa. Você tá delegando, inclusive, o resultado pra aquela pessoa. É um mini-seoul que você tá botando ali. Se a gente não conseguir estimular essa cultura de que lideranças dentro das nossas empresas sejam os mini-seouls, você vai ser CEO de tarefa. Você vai ser C-level de tarefa. E a gente se pega nessa armadilha. Dando mais porrada pra ver se o negócio sai mais. Isso é uma armadilha. Não escala. Até as forças armadas delegam poder. Se você pegar... Exemplo, tem um livro muito legal, quem nunca leu, Team of Teams. A gente chegou a comentar aqui, né? Um pouquinho antes. E fala sobre os squads. Aqui, fazendo analogia brasileira, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, sua tropa de elite ali. Cara, o Capitão Nascimento é mais moderno como líder do que muito líder que se diz moderninho. Ele é mais um na hora de execução em campo. O time dele é multidisciplinar. Ele cobra resultados daquelas pessoas e que elas sigam determinados padrões. Claro que a gente está numa cultura militar. Tira o estereótipo do Capitão Nascimento, certo? Do filme. Mas pega ali na essência de gestão do cara. Ele é mais um. No morante à execução, ele é mais um em campo. Ele é tão responsável pela segurança de todo mundo como cada membro daquela equipe dele. Então, o sucesso da missão não é responsabilidade dele enquanto líder. Cada um deles ali é muito responsável, muito sabe do que precisa fazer. e se responsabiliza por isso. Boa. Você trabalha com ágil, né? É tudo ágil. Tem alguma técnica para a gente não cair nessas armadilhas? A gente conseguir fazer isso que você está dizendo sem ter que ficar ali no micromanagement, sem ter que dar porrada para a coisa sair, entrar no círculo vicioso? Como faz? Cara, eu acho que é a principal habilitadora para isso. Principalmente porque estamos falando para esse level. Então, a gente faz uma analogia e a gente brinca que é o FDP da alta gestão, que é o fatiar, descartar e priorizar. Se você pensou em outra coisa, não é isso, tá? Relaxa. A técnica de fatiar é uma das técnicas mais importantes para a gente habilitar não cair nesse lugar de cobrança de tarefa. O que é o fatiar? Fatiar o problema. Eu tenho um mega problema. Pô, a experiência dos meus usuários, o atendimento é horrível, digamos. Estamos aqui trazendo um problema. Primeira coisa que eu vou fatiar. Todo usuário, todo cliente é igual? Ou tem segmentos mais importantes que outros? A gente tem N exemplos disso. Eu tenho um segmento, cliente do setor bancário, cartão, e o cara que gastava 5 mil reais, ligava, por incrível que pareça, era uma idade média alta, o cara ligava para pedir boleto de segunda via. Eu estou falando disso em 2018, tá? O cara ligava para pedir boleto de segunda via. Imagina, é um cliente que gasta mais de 5 mil por mês no seu cartão de crédito, está ligando para pedir segunda via numa central de atendimento. Cara, esse é o cliente que 100% das empresas de emissoras de cartão de crédito querem. E eu estava botando o problema desse cara na mesma solução do problema do cara que gasta, sei lá, 50 reais por mês no seu cartão. Não dá, cara. Vamos fatiar o problema? Vamos tentar entender. Esse cara não está recebendo o quê? É carta que a gente estava mandando ainda? Sério? A gente fez, só para dar um exemplo rápido aqui, de real, a gente pegou, fatiou esse problema. Não vamos olhar todos os clientes, vamos olhar só esse segmento mais chave. Explorando isso, será que esse cara tem acesso ao digital já? Ele é 50, 60, mas ele já tem acesso ao digital? Ele usa SMS? Ele tem e-mail cadastrado na sua base? Acessa? Em meia hora, a gente descobriu o que 80, 90% tinha. Pô, normal, né? O cara é de alta renda ali, de alguma forma. Tá bom. Vamos mandar um e-mail para ele, vamos mandar um SMS? Oferece cashback. Vamos oferecer 10 reais para ele. Ó, já estou entrando na solução agora. Fateei o problema e estou indo para o caminho da solução. Vamos oferecer um cashback de digitalizar, porque pelo menos ele não liga mais na minha central de atendimento. Sim. E a gente ofereceu um cashback de 15 reais, porque a ligação na central custava 10. Tá ali. Na prática, está fácil. Qual o tempo que a gente levou para botar essa solução no ar? 4 horas. Dentre a detecção do problema e o time entregar. Qual o trabalho que foi feito aqui, por exemplo, de desenvolvimento de linhas de código? Zero. Não tem entrega de TI aqui. É inteligência. É fazer as pessoas olharem para o problema, fatia o problema, e isso vai te ajudar a priorizar melhor e a descartar o que você não vai fazer, pelo menos agora. Assim, foca. Eu acho que esse é o principal habilitador. A gente é muito tarefeiro enquanto cultura de gestão, de execução. A gente pega aqueles grandes projetos. Vamos fazer tudo. Tudo é muita coisa. Acho que essa arte de fatiar, olhando para o número, olhando para o indicador principal, provocando, faz com que a gente habilite enquanto executivo. A executiva, eu cobre. E aí? E esse resultado? E esse problema? Ou que cobre a priorização decente desses problemas? E sai um pouco desse campo do operacional, do... Não, mas peraí. Aqui o fornecedor tal não entregou ainda. Cara, eu não preciso saber disso. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte. O que a gente está fazendo para resolver esse problema nessa próxima semana? Perfeito. E aí, falando de metodologia ágil, como que ela se encaixa dentro disso? Você fala sprint, por exemplo. Sprint, às vezes, vira aquele momento da chicotada. De novo, volta no problema que você estava falando lá no começo. Como que eu trato essas técnicas da metodologia ágil para fazer com que o resultado aconteça no final? Todas as metodologias ágeis, elas caem, acho que, em três pontos essenciais. E que aí a gente se distrai pensando no processo que a metodologia ágil traz e não na essência. Então, indo para o porquê ou indo nos porquês ali e nos o quês que são importantes, se você parar para olhar, qualquer metodologia, seja olhou Scrum, Kanban, que seja, elas estão olhando em foco no valor, no teu problema que você quer resolver. Você deveria estar priorizando bem o problema. Então, essa é a primeira coisa. Independente da metodologia, qual o principal problema que eu quero resolver, de preferência, com o olhar de cliente. Mas não vou nem entrar. Se quiser ser business centric, que já é melhor do que muita gente está fazendo hoje. precisa nem ser business centric ainda. Quem está me ouvindo não me mata não, mas é um passo, né? É um passo, é uma evolução. Você está focando no principal problema? Ciclo curto. É desmontar um pouco aquela lógica do projeto e meses e meses. Não, tipo, como que eu consigo resolver esse problema ou uma fatia desse problema essa semana ou nas próximas duas semanas? É um ciclo curto. Estou encurtando esse ciclo. Para quê? Para que eu faça a terceira coisa, que qualquer metodologia ágil promove. Melhoria contínua. ou na tua priorização, porque você pode aprender que você está priorizando mal, que ainda dava para fazer uma fatia mais fina, ou no teu processo de trabalho. Então, foca no principal valor, no principal problema que você quer resolver. Ciclo curto, melhoria contínua, você está na essência dos métodos ágeis. Qual o problema? As pessoas estão discutindo sprint, estão discutindo... E aí, assim, quer fazer caber na sprint o projeto de um ano. O projeto de um ano, às vezes, eu nem sei qual é o problema. Eu sempre faço essa provocação para líderes. Pede aí para o teu time, vira para o teu time e fala assim, quais os três principais problemas que a gente precisa resolver aqui na empresa? Cara, é assustador. As pessoas... É uma lista. Tipo, as pessoas ou não sabem, ou elas trazem que esses 50 problemas, eles são tão importantes e todos eles são a prioridade número um. Na prática, cada um está fazendo o que quer. Quando a gente fala disso tudo, no final das coisas, a gente está falando de cultura, né? E mudar a cultura é muito mais difícil. Mudar o processo ali, de repente, trabalhar aquele squad, aquele sprint ali de uma maneira diferente. Às vezes, naquela semana, estamos lá fingindo que funcionou, estamos lá fingindo que resolveu. Mas a cultura é muito mais profunda, né? E aí, como fazer com que a essência mude? Perfeito. É legal porque cultura normalmente puxa, inclusive, o assunto é uma abraçação de árvore, né? Muita gente acha que é só abraçar a árvore e tal. Pelo contrário, cultura, os valores da empresa, por exemplo, um foco em resultado, a gente tem várias empresas no setor financeiro, principalmente, né? São consagradas por serem muito focadas. Faca na caveira, né? Aquela coisa. Cara, a gente vai buscar o resultado, a meta agressiva e tal. Legal. Isso já é uma coisa bacana porque ela está deixando os valores dela declarados. Boa parte dos executivos se perde aonde? Qual é o valor declarado pela gente? A gente passa mensagens muito difusas, gera uma dissonância cognitiva na cabeça das pessoas. porque eu falo, por exemplo, imagina, frequentei manual de liderança, aulas, li manual, frequentei aulas de liderança e tal, eu venho e falo da delegação, falo daquela coisa da beleza e tal, mas eu mando mensagens culturais de comando e controle puro e simples, estrito, eu cobro tarefa, eu não cobro resultado. Então, assim, a primeira coisa que eu normalmente gosto de confrontar, trazer os bodes para a sala, como a gente fala muito, é botar uns bodes na sala de, cara, quais as mensagens dissonantes que a gente está passando? Porque ninguém é idiota. Tem uma frase que eu gosto muito, tipo, quem domina a narrativa domina a história. A narrativa, muitas vezes, nas empresas, sobre qual é a cultura da gente, ela é criada na Rádio Peão. Ela é criada no WhatsApp agora, que inclusive é muito mais poderoso do que o antigo cafezinho nas empresas. Cara, não tem jeito. Essa é a cultura que as pessoas perceberam que a empresa tem. Se eu não, enquanto executivo, executivo, eu não estou ligado em quais são, primeiro, matar essas mensagens dissonantes, eu nunca consigo guiar a empresa para realmente a cultura desejada. Mas, é um passo difícil porque é sobre reinvenção, inclusive, você vai bater em crenças e etc. Então, também tem que fatiar isso. Qual é a primeira coisa que eu tinha que estar me... Eu estou olhando o planejamento estratégico, eu estou apontando para lá e etc. Cara, o que a gente está fazendo hoje que não conversa para onde eu estou olhando no planejamento estratégico? Eu preciso começar a combater. Esses pequenos símbolos vão mostrar para a empresa que, de fato, tem uma mudança cultural acontecendo. Falar de um problema em boa parte das organizações ainda hoje, falar errei, é mal visto, é um medo desgraçado. Você quer inovar e não vai falar de errei? Pensa na Google e na Apple. São duas empresas que a gente admira para caramba e estão nos nossos bolsos de alguma forma. Google e Apple erram muito, erram de maneira diferente. A Google criou a cultura lá do beta e ele vai pedindo feedback para você ao longo que ele entrega o produto. A única vez que a Apple tentou trabalhar desse jeito e não uma inovação mais dentro de laboratório foi com a Apple Maps, lembra? Apple Maps, sim. Era uma bosta, era horrível. Por quê? Porque ele tentou usar a cultura da Google, mas ele não tem, não é o jeito Apple de fazer as coisas, certo? Usar essa cultura da Google para inovar. Então, sim, eles erraram na nossa cara, o cliente Apple reclamou. Tudo bem, são culturas de clientes diferentes ali, mas os dois... Futuras de inovação diferentes também, né? Exato, esse é o ponto. Mas os dois são propensos a erro. Só que um está errando em laboratório, o outro está errando na frente de todo mundo e está tomando esse risco alinhado, inclusive. Ele criou um storytelling, porque ele não fala que ele está errando, ele fala que você é um usuário beta nível 8, Google Maps, etc. Mas eles estão iterando para aprender contigo. Esse é o ponto. E aí a gente acha que vai acertar tudo de primeira e ter... Isso já é uma... clareza que eu estou dando na minha cultura é que, cara, desculpa, você não é inovador. Você é um tarifeiro que quer entregar projeto. Você não vai inovar nada. E esse é um dos maiores desafios, principalmente para as grandes corporações, né? Porque a gente vem de uma cultura de décadas desse modelo mental e aí agora eu boto escorregador, né? Botava, né? Fazia... As pessoas percebem que, tipo, beleza, criou um escritório bacana, mas na prática a cultura da empresa, isso aqui é só fake. O que não falta é colaborador, amigo que está falando para a gente sobre essas coisas, certo? Então, acho que esse é o ponto. Eliminar essas dissonâncias entre o que eu estou colocando na minha estratégia e o que de fato está sendo praticado e o que a Rádio Peão está falando no dia a dia. As pessoas... Cada vez mais o que sobrou nas nossas empresas não é o trabalhador braçal, é o trabalhador do conhecimento. Muitos dos métodos ágeis são sobre métodos, processos para trabalhador do conhecimento, em que, tipo, não adianta você querer controlar o peão. Peão criativo, pô, né? Não tem essa de controlar o peão. Produtividade não se mede mais como se mede antes. Você não vai conseguir isso. Então, mandar símbolos culturais de autonomia, por exemplo, de inovação são parte essencial para, inclusive, manter esses caras dentro de casa, né? Legal. Cara, quando a conversa é boa o tempo passa rápido, né? Se você tem alguma última mensagem, alguma última coisa que você gostaria de passar para o pessoal, algum último insight, algo que vocês vivem ali na K21 e que faça sentido falar para o C-Level? Cara, acho que sim. Acho que... Já falou um pouquinho, né? Sobre sair dessa armadilha para as nossas empresas da gente talvez estar sendo um líder, uma líder tarefeira, tarefeira. E... Pensa... Faz essa retrospectiva. Pega aí o quanto você tem se sentido absorvido por aquelas discussões que parece que você está, né? Tipo, ah, diz que a culpa é de B, B diz que a culpa é de C e você vai sendo tragado. Nossa, e aquela é o melhor que não vai para frente, né? Não sai do lugar também. Tipo, a gente não discute o problema e como a gente de repente poderia abordar o problema. A gente fica discutindo essa entropia, né? Então pronto. Se você está em um cenário como esse, pensa o quanto você está reforçando esse cenário, o quanto você está preso nessa armadilha. Porque... E aí, aqui entre nós, não pensa só pela empresa, não. Pensa pela sua carreira também. E provavelmente a gente está sendo bem menos estratégico. E está se habilitando, aprendendo menos também, né? A ser mais estratégico. Ninguém que chegou no C-Level, chegou, sendo, né, tipo, Deus chegou aqui, tem gente que nem acredita em Deus, nem tomou, hein? Chegou aqui, Deus abençoou e agora essa pessoa é onisciente. É o contrário. A gente tem muito que aprender. Boa parte das pessoas que chegaram é porque curtem essa cultura de aprendizado. Mas vem na posição, no C-Level, uma posição muito solitária. Eu ouço muito essa frase. Ah, liderança é um fardo solitário, isso é FCE. E solitário, solitário significa aprender menos, certo? Ter boas conversas. Conflitos saudáveis não acontecem. Harmonia artificial desgraçada entre os membros ali. Isso é muito ruim para a nossa carreira. É óbvio que vai ser ruim para a empresa. Mas aqui eu vou ser bem egoísta. Não é para a sua carreira. Você está sendo menos estratégico, pô. Você está, inclusive, prolongando menos a sua carreira. Então, acho que esse é o ponto. Cuidado com essa armadilha e vamos começar a aplicar dentro de casa alguma coisa cada vez, certo? Vamos fatiar aí e aplicar uma solução de cada vez aí. Acho que é isso. Valeu, gente. Perfeito. Para saber mais conversar com o CFC também, a gente está colocando o LinkedIn dele aqui no chat e também o site da K21, K21.global. Carlos Felipe Cardoso, Agility Expert Trainer e co-founder da K21. Obrigado demais por estar aqui conosco. Valeu, gente. Valeu, cara. E você não sai daí e tem mais conteúdo do C-Summit na sequência. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho